Bem-vindo Capricorniano aqui ao nosso canal, muito obrigado pela sua visita, é a primeira vez no nosso canal, por favor se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho aí, porque todo mês aí vai ter previsão do seu signo aqui no nosso canal, ok? E sempre o seu signo tem o vídeo 1 e o vídeo 2, para não ficar extenso, coloco duas semanas em um vídeo, duas semanas em outro, ok? Esse é o primeiro, ok? Vamos saber como é que é o amor para você aí Capricorniano, nessa primeira e segunda semana do mês de maio de 2019. Primeira, segunda, saiu a carta da lua e a carta do jardim. Primeira semana para você Capricorniano, saiu aí a carta da lua, ela fala de coisas ocultas irão ser reveladas, boas ou ruins? Geralmente são coisas boas e que você tende a crescer com isso, estou falando isso em relação a de repente você está passando por um momento de solidão, é um momento passageiro, né? De aprendizado que você retomar sua energia, ok? Mas aí para o casal aí também, de repente, está passando por alguns momentos sensíveis aí do casal, né? Mas nada aí, são revelações que você depois tende a aprender com isso, a crescer, ok? Aqui na segunda semana saiu a carta do jardim, aqui no momento aqui para o casal já vai estar no momento de estabilidade. Então é um momento assim de muita alegria, muito radiante aí para vocês dois, ok? E para os solteiros, né? Também muita alegria, muita felicidade, radiando muita, né? Muita energia e vão estar sedutores aí os Capricornianos aí nessa segunda semana aí do mês de maio, ok? Vamos saber aí o que será trabalho e finanças para você nessa primeira e a segunda semana do mês de maio, Capricornianos. Primeira, segunda, saiu aqui a carta da cruz e a carta das mulheres. Capricornianos aí, trabalho e finanças aí na primeira semana do mês de maio, saiu a carta aqui da cruz. A carta da cruz, ela fala assim, representa vitória, sucesso, conquista à vista, viu? Depois de um período de muita luta, aqui você vai começar a ter os resultados dos seus projetos, resultados de ganho, ok? Então sucesso à vista para você aí. E favorecendo aqui, né? As Capricornianos, as mulheres aí, saiu a carta da mulher aqui. E favorecendo a vocês aí, mulheres, de repente o projeto de vocês, que você vem lutando muito. Essa vai ser a semana primeira e a segunda semana do mês de maio para você, Capricornianos. Vamos saber como é que será a saúde aqui para você, Capricornio. Nessa primeira e segunda semana do mês de maio. Saiu a carta do lírio e a carta dos pássaros. Momento excelente para você aí na saúde Capricorniana. Essa primeira e a segunda semana aí do mês de maio. Primeira semana saiu aqui a carta do buquê. Então é um momento assim que você vai estar com muita paz interior, ok? Muita tranquilidade, muita energia, ok? E aqui na segunda semana você vai estar na semana muito comunicativo, roteado de amigos, de pessoas queridas. Então você vai estar bem espiritualmente, mentalmente e espiritualmente e fisicamente, ok? Excelente semana para você na saúde aqui. Primeira e segunda semana, ok, Capricorniano? Então aí, final do vídeo aqui, você já clica aí para ir para o segundo vídeo de Capricornio falando do mês de maio. Muito obrigado, Capricorniano.